A eleição do Colorado Horácio Cartes como presidente do Paraguai transcorreu com justiça. Essa foi a opinião dos representantes da Organização dos Estados Americanos e da União de Nações Sul-Americanas, que ajudaram a supervisionar o pleito. A cidadania foi exercida de maneira exemplar nos centros de votação. O direito ao voto foi usado de maneira pacífica. A transparência do processo vai garantir o retorno do Paraguai ao Mercosul e à Unasul, mas a OEA apontou irregularidades isoladas durante o pleito de domingo. A OEA constatou em alguns locais de votação a tentativa de compra de votos por certos partidos políticos. A conduta significa um delito grave. A eleição de Cartes deve colocar um fim ao isolamento do país após a crise institucional de junho do ano passado, quando foi destituído o então presidente Fernando Lugo.